Essa maldade da chefe de ter percebido que o ovo tá queimando E só falar quando tá queimado É muito foda né É de uma crueldade gigante O que ela vai fazer com o ovo? Vai fazer nada, tá queimando Depois é aquilo que eu falo né Casimiro, pô, você acredita em signo? Não, você acredita em... Não, agora Energia doida, olho gordo Não tem jeito, esse ovo queimou No olho gordo dos caras ali atrás Os caras ali atrás queimaram o ovo do cara É igual quando tu vai comer e tem um monte de gente olhando e o bagulho cai É olho gordo, porra É bagulho, inveja Inveja é um bagulho foda, não tem jeito Não tem jeito, tá ligado? Pô, tu vai comer um bagulho e o bagulho cai Irmão, todo mundo olhando e fala Pô, tira o olho, caralho Comigo